Gente, mostrar uma situação aqui, aí essa égua aqui, essa égua com o potrinho recém-nascido, né, é de um conhecido aqui próximo, ele tem a terra dele, ele aproveita a serra também da reserva para colocar animais, né, só que o filho trabalha numa fazenda longe e o pai, ele foi fazer uns tratamentos, que na verdade não é bem tratamento, ele teve um acidente, tinha quebrado a perna e agora ele vai retornar para Brasília para ficar uns 15 dias lá para retorno de essas coisas e resolver algumas coisas também, né, aí ele está me falando que diz que na serra onde deixa esses cavalos, diz que potrinho novo assim, diz que desaparece, não sabe se o bicho pega ou cai em umas grotas e não consegue mais sair, que tem muitas grotas, né, aí na verdade ele pediu para alugar o pasto, mas assim, se ele foi voltar em 15 dias, exageradamente 20 dias eu não vou nem cobrar, né, acho que o importante aqui é não deixar o bichinho morrer, né, ó e aqui do lado, está vendo essa água preta, é outra situação, sabe, é uma água muito boa, pode ver que está magra é porque o proprietário, o dono dessa água tem mais cavalos, tinha mais duas mulas, um cavalo, um potrinho, essas coisas todas e o pasto dele acabou capim, sabe, acabou capim e ele não mora aqui em Vila Boa, ele mora em Brasília aí o que acontece, ele está providenciando outro pasto, mas não é fácil encontrar pasto, né, porque ele tinha e acabou capim e como isso aqui é uma égua mais velha, que está sofrendo mais, eu falei para o rapaz que tomava conta para ele antes falei, traz aí, deixa uns 20 dias, não deixa ela passar fome, porque ela está mais debilitada por causa da idade, né e na realidade também não vou nem cobrar nada, falei, quando arrumar o pasto, aí leva ela embora, né aí está virando aqui um pedacinho de boas ações, sabe e junto com essa égua, com esse potrinho aqui, tem mais uma, lá no fundo, mas deixa chegar próximo que ele trouxe isso aqui ontem à noite, à tardezinha, não estava aqui inclusive, mas como ele tinha falado ele soltou aqui no meu pasto e foi, né, mas deixa chegar próximo que tem um recém-nascido igualzinho isso aqui, ó, esse está até mamando outro ali, ó, bem pequenininho também, ó é isso que vai ficar aqui, né, uns 15 dias, sei lá é isso que vai ficar aqui, ó, bem pequenininho, né, uns 15 dias, 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 né, uns Obrigado.